Olha como é a logística de uma empresa de tamanho internacional, olha a logística, empaca tudo aí, você não passa, você não anda, você tem que retornar aqui no Cia, saída pra BR, isso é ridículo rapaz, a empresa e o Estado tem que ter capacidade de tornar isso aqui possível, viável, não é chegar aqui e embaraçar a vida de todo mundo não, nós querendo trabalhar, trabalha desse jeito, anda desse jeito, sacanagem dessa aqui, a pavardia, e eles fazendo, empacando aqui, com a gente, nós não podemos fazer nada. Zé, até tá boa, até tá boa, tinha, tinha lá dentro da calha, tá vendo, pode mandar a NASA estudar, que essa tá boa, deve ter vindo lá da sua fazenda, viu, ó pra aí, limpei as calhas dos dois lados, e consertei a outra, e coloquei o joelho daquela ali que soltou, certo, derramando, e tá aberta ali a calha, eu comprei a calha e lacrei, agora tá tranquilo, viu. Tchau, tchau.